Hoje o Instagram é provavelmente uma das ferramentas mais importantes para um fotógrafo se divulgar, ou melhor, para divulgar o seu trabalho. E nesse vídeo aqui vamos falar sobre formato ideal para publicar as nossas fotos no Instagram. Ora, sejam muito bem-vindos aí ao meu canal do YouTube, aqui é o Sérgio Nogueira, sou fotógrafo e editor de imagens e por aqui nesse canal. Tu vais encontrar muito conteúdo para quem vive ou quer viver de fotografia. E nesse vídeo aqui vamos falar sobre formato ideal para publicar as nossas fotos no Instagram. E porquê que isso é importante? Hoje o Instagram é provavelmente uma das ferramentas mais importantes para um fotógrafo se divulgar, ou melhor, para divulgar o seu trabalho. Então é muito importante que tu entendas como tirar o máximo proveito dele e qual o melhor formato para tu publicares as tuas fotografias, para que elas não percam qualidade e elas chamem a atenção no feed dos teus seguidores aí, tá? Porque basicamente hoje aí a concorrência é grande, tem muitas pessoas a publicar, a produzir conteúdo, a publicar fotografias. Então o nosso foco é o quê? Fazer com que as pessoas parem no feed quando é a nossa fotografia, tá? E existem muitas coisas que vão fazer com que a tua foto chame mais a atenção. Aqui nesse canal tu vais ter muito conteúdo sobre identidade, sobre edição, sobre parte fotográfica também, mas o formato que nós publicamos ele é muito importante também e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, tá? Uma coisa que eu te quero pedir é se tu gostas de temas como esse aqui, deixa aqui um comentário e deixa o like, tá? E se tu já conheces o nosso canal aqui, se tu sabes que o conteúdo é de valor. Se tu chegaste agora, se tu ainda não me conheces, relaxa, faz assim ó, e deixa para assistir primeiro o vídeo, ver se tem alguma coisa que te acrescenta valor e aí depois no final tu dás o like, tá? Então vamos lá e primeiro eu queria te mostrar que basicamente existem 3 formatos principais para nós publicarmos as nossas fotos no Instagram, que é o formato horizontal, o formato vertical e o formato quadrado, tá? Eu estou a falar de fotografia. Em vídeo muda um pouquinho, mas nós aqui estamos a falar da parte fotográfica. E basicamente, ó, esses aqui são os pixels, eu vou mostrar como nós podemos configurar isso na hora da exportação, mas esses aqui são os pixels que o Instagram recomenda no dia que eu estou a fazer esse vídeo, tá? Isso provavelmente daqui a um tempo pode ser que mude, o interessante é tu ficar sempre atento a isso, tá? Então o tamanho que o Instagram recomenda para o horizontal são 1080 pixels, do lado maior, por 720. Sérgio, qual tu recomendas que eu use? Horizontal, vertical, ó, se vocês virem o vertical ele já tem uma proporção diferente e também o quadrado. Qual é que eu gosto mais de usar? Parênteses aqui, obviamente que tem fotografias que eu vou precisar usar o horizontal. Por quê? Porque a fotografia assim o pede, ok? Então tem fotografias que se eu usar na vertical eu vou cortar partes importantes dessa imagem, tá? Então o que fica claro aqui é o quê? Não existe uma regra que sirva para todos os casos. Agora, existem sim coisas que funcionam melhores. E o que é que acontece? Quando tu estás a rodar o feed, as imagens que chamam mais a tua atenção são as imagens que ficam maiores na tela. Então, ó, vamos ver aqui, ó, olha o exemplo dessa fotografia aqui. Essa foto chama a atenção aqui no feed? Imagina que eu estou a rolar o feed aqui, essa foto chama a atenção? Na minha opinião ela chama, é uma foto interessante, bonita. Só que repara que quando nós temos uma fotografia que aproveita o tamanho máximo da nossa tela, ela é uma fotografia que parece que fica muito mais vistosa aos nossos olhos. Então sim, o meu formato preferido é o formato vertical. Por quê? Porque ele faz com que a fotografia tenha muito mais presença no tamanho da nossa tela. E obviamente que nós depois podemos fazer aí algumas composições para usar fotografias horizontais também, nesse mesmo formato vertical. Então de novo, esse é o formato que eu gosto mais porque na minha opinião ele é o que faz com que as minhas fotos chamem mais a atenção no perfil. Só que tudo é teste, então obviamente faz um teste aí com uma fotografia horizontal, depois experimenta a vertical e tu vês qual é que vai funcionar melhor para o teu caso também. Só que a pergunta que muitas vezes fica é, como é que eu posso exportar essas imagens, precisar preparar essas imagens para que elas já estejam no formato certo. Quero-te mostrar isso aqui dentro do Lightroom com a mão na massa. Mas antes, eu queria te pedir aí, se tu não deixaste o like, para esse vídeo aqui, deixa o like, deixa um comentário se esse conteúdo está a fazer sentido para ti, tá? Ó, isso é a única coisa que eu te peço porque isso faz o nosso canal aí chegar até mais pessoas. Então, bora para dentro do Lightroom. Então, por exemplo, ó, estão a ver essa foto aqui? Essa é um tipo de fotografia que mesmo que eu quisesse fazer vertical, eu não ia fazer. Por quê? Porque basicamente a foto ia cortar partes importantes da imagem. Mas tem outras imagens que elas funcionam muito bem no formato vertical. Por exemplo, olha essa foto aqui. Então, se eu quiser transformar essa mesma imagem numa fotografia vertical, o que é que eu posso fazer, tá? Basicamente, dentro do meu Lightroom, na revelação do Lightroom, eu tenho aqui uma ferramenta de crop, tá? Uma ferramenta de enquadramento. E essa ferramenta aqui, ela permite-me deixar a minha imagem em diferentes proporções. Sérgio, então qual é que tu sugeres? Vertical? Sim, mas não é qualquer vertical. Como eu falei para vocês, o Instagram, ele tem uma proporção que é 3x4, tá? Ou seja, é uma proporção de 1080 pixels por 1350 pixels no lado maior, tá? E como é que eu faço para a minha fotografia ficar pronta nesse mesmo tamanho? Ó, eu vou aqui na minha ferramenta de crop e aqui, ó, eu vou usar a 3x4, tá? E, ó, basicamente, esse aqui é o formato indicado para o meu Instagram. Sérgio, mas ele está horizontal. Como é que eu transformo isso em vertical? É muito simples. Tecla X e, basicamente, ele inverte aí a proporção do meu enquadramento. E aí fica muito simples, ó, eu achar exatamente o enquadramento indicado para eu ter na minha fotografia, tá? Isso é uma dica importante porque, às vezes, eu estou a querer preparar uma fotografia, por exemplo, para usar nos stories e aí a proporção é outra, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou a falar de feed. Quando nós falamos de story, por exemplo, 16x9 é a proporção indicada. Como é que eu faço? Posso fazer exatamente a mesma coisa, ó, mas no 16x9 e agora sim, ó, eu já tenho uma imagem no formato indicado para os stories, tá? Então, é importante aí vocês conhecerem e saber qual é a finalidade que vocês vão dar para cada fotografia. Ó, essa imagem aqui, como é que eu transformo essa fotografia no tamanho vertical de Instagram? A mesma coisa, eu vou selecionar o 4x3 e aí, ó, tecla X e, basicamente, ela já está na proporção certa. Aí eu só tenho que enquadrar da melhor forma e ela já está na proporção certa para o meu Instagram. Sérgio, e agora? Já está pronto? É só publicar? Não, aí nós temos que exportar a nossa fotografia. Então, como é que eu exporto? Botão do lado direito, por exemplo, uma das formas de exportar. Eu vou aqui em exportar a minha imagem e aí eu vou ter que colocar as configurações corretas, tá? Então, basicamente, na hora da exportação, eu vou ter que ter atenção a uma coisa aqui, que é o dimensionamento da imagem. Lembram-se no início do vídeo que eu falei que o formato vertical tem 1080 pixels no lado mais pequeno por 1350 no lado maior? Essa é a hora que eu vou ter que dar essas informações ao Lightroom para ele exportar da forma certa. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui em dimensionamento da imagem, eu vou clicar em redimensionar a minha imagem para a aresta longa. Lembram-se, a parte maior, ter 1350 pixels, ok? E aí a resolução eu posso deixar em 300 dpi ou 72 dpi, não faz muita diferença e aí é só exportar, tá? Obviamente que tem outras configurações aqui que são importantes, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima e aí tu podes ver quais são as configurações para que as cores da tua imagem não mudem ao publicar, tá? Então, eu vou deixar o vídeo aqui em cima. E olha só, eu quero saber se tu já conhecias essa forma de redimensionar as imagens, deixá-las prontinhas, eu quero que tu me contes isso aqui nos comentários ou se é uma coisa que vai ser útil para ti a partir de hoje. E a outra coisa é o quê? Se tu chegaste até aqui e não tinhas deixado o like, mas esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like, subscreve o canal para tu seres avisado aí sempre que nós tivermos conteúdo novo. Vemo-nos no próximo vídeo.